Compo das Crianças Cinco frutinhas pulando no colchão A massa caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que disse então Abracadabra, agora você é vermelha! Quatro frutinhas pulando no colchão A laranja caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que usou um band-aid Abracadabra, agora você é laranja! Três frutinhas pulando no colchão A banana caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que deu oi pra ela Abracadabra, agora você é amarela! Duas frutinhas pulando no colchão A pera caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que gritou pra ele Abracadabra, agora você é verde! Uma frutinha pulando no colchão A uva caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que veio numa boa Abracadabra, agora você é roxa! Nenhuma frutinha pulando no colchão Nenhuma caiu de cabeça no chão Abóbora ligou pro médico que disse para ela Coloque essas frutinhas dentro da cesta! Oi, eu sou a Elis e eu estou em um pomar mágico! Você vem junto comigo para explorarmos esse pomar? Sim? Então vamos lá! Uau! Maçãs! Tão brilhantes! E vermelhinhas! Maçãs são boas e fazem bem Não tem como não amar Maçãs são boas e fazem bem Coma e vamos brincar Maçãs! E o que vem agora? As laranjas! Laranjas! Laranjas, laranjas lá no meu pomar Laranjas, laranjas é tão bom provar Gostosas, docinhas e tão suculentas De vários tamanhos, grande ou pequena Laranjas! Que maravilha! A próxima é a banana! Bananas, bananas são frutas tão gostosas São amarelinhas e muito saborosas Te deixa esperto, te deixa fordão Se gosta de bananas, cante junto a sua canção Uau! Isso é uma delícia! O que você quer agora? Um morango? Claro! Vamos encontrá-los! Moranhinho, moranquinho, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Uau! Moranguinho, moranguinho Parece tão fresquinho Tem sorvete, tem geleia e milkshake também Morangos são os meus favoritos! Yay! Uau! Gostas, uvas! Uvas, uvas, bem gostosas Seu suco é saboroso Adoro, toma suco de uva e congelo é mais gostoso Hum, uvas, uvas, isso! Vamos ver todas as frutas que colhemos hoje aqui na minha bolsa Maçã Laranja Banana Orango E uvas Delícia! Espero que tenham gostado das frutas Continua assistindo o Campo das Crianças Enquanto isso, tchau, tchau! Oi, eu sou a Elis Aqui está minha cesta de frutas Oh, oh, mas ela está vazia Você me ajuda a completar ela? Pronto? Então vamos lá! Eu tenho uma cesta Pra pôr as minhas frutas Vamos encher a minha cesta de frutas Lá vem a maçã E ela é vermelha Vamos procurar mais frutas Para a minha cesta Lá vem uma banana Bem deliciosa Uma maçã e uma banana Na minha cesta de frutas Lá vem uma laranja Muito suculenta Laranja, banana e maçã Na minha cesta de frutas Lá vem as uvas roxas Muito saborosas Uvas, laranja, banana e uma maçã Na minha cesta de frutas Lá vem uma pitaia Uma pitaia rosa Uma pitaia, uvas, laranja, banana e uma maçã Na minha cesta de frutas Uau! Uma cesta cheia de frutas Parecem deliciosas Eu tenho uma cesta Pra pôr as minhas frutas Tenho tantas frutas Na minha cesta de frutas Maçã, banana, laranja Uvas, vitória As leis são os meshotais Vem com a gente Chega de mais Broccoli, caras, morros e batatas Cauliflower e tomates Will's come in some broccoli Se for can't be so happy É a verde e a gris Broccoli é delicioso Will's come in some broccoli Aham Will's come in some broccoli Se for can't be so happy I can't be so happy I can't be so happy What makes a carrot feel I can't be so happy Can't be so happy Will's come in some Sophia So that I can't be so happy You please lease' plan and this year Can't be so happy ور camino And again Cauliflower and delicious Que piquenique divertido! Eu estou com muita fome! Eu tenho uma cesta de piquenique, então não se preocupe! O que tem na cesta? Um sanduíche! Ah! E o que tem no sanduíche? O que tem no sanduíche? Alface e tomate O que tem no sanduíche? Azeitona e abacate Aqui está! Aqui está! É pra você! Espero que goste! Aqui está! Aqui está! Pegue um pedaço E acabe com a fome! Uê, 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 uê! Uê, 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 uê! Uê, 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 uê! Ah! O que tem no sanduíche? Legumes saborosos! O que tem no sanduíche? Queijo bem cremoso! Aqui está! Aqui está! É pra você! Espero que goste! Aqui está! Aqui está! Pegue um pedaço E acabe com a fome! Uê, 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 uê! Uê, 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 uê! Uê, 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 uê! Uê, 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 uê! Uê, 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 uê! Eu realmente amei! Obrigada pelo sanduíche! Eu também adorei! Eu amo vegetais! Eu amo vegetais! São saborosos, são saudáveis Frescos ou cozidos, todos no meu prato Vou comer, 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 comer Eu amo brócolis, eu amo brócolis Na minha sopa é uma boa Vai me deixar mais forte pra praticar esporte Vou comer, 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 comer Eu amo cenoura, eu amo cenoura Faz bem pros olhos, me deixam mais esperta Ralada vai pro forno, rechear o bolo Vou comer, 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 comer Eu amo espinafre, eu amo espinafre Me deixa mais forte, me dá suporte No omelete enriquece, o aroma endoidece Vou comer, 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 comer Eu amo ervilha, eu amo ervilha Na salada ou no molho Cozida na panela Uma montanha delas Vou comer, 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 comer Eu amo abacate, eu amo abacate Me deixa mais jovem, me faz feliz Batido com tomates no meio da salada Vou comer, 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 comer Eu amo vegetais Eu amo vegetais, eu amo vegetais São saborosos, são saudáveis Frescos ou cozidos Todos no meu prato Vou comer, 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 comer Plante uma árvore Plante uma árvore Plante o que quiser E espere que aflore Plante uma árvore Plante uma árvore Plante o que quiser E espere que aflore Plante uma macieira E veja o que ela tem Maçãs são uma delícia E nas tortas vão tão bem Plante um carvalho Para se esconder do sol Plante muitas árvores Plante muitas árvores Mas comece com uma só Plante uma árvore Plante uma árvore Com amor e carinho Para lindos passarinhos Montarem o seu ninho Plante um pinheiro E cante essa canção E cante essa canção Pinheiros são verdes E crescem de montão Plante uma árvore Plante uma árvore Plante uma árvore E espere e espere que aflore Baixa, grossa ou magra Pequena ou grande Pegue várias mudas E com muito amor Plante Vamos contar várias árvores Veja só o que eu achei Um barquinho colorido Salta, rola, pula e corre É muito divertido Veja só os meus amigos Trabaixo e para cima Não se esqueça do gira-gira Que gira-gira Gira! Brinca um pouco no balanço Sacode, vai e vem É hora do escorregador Pronto? Eu vou também! Vamos, Eva! Pendurados como macacos Vamos nos divertir Pegue um frisbee Jogue a bola Cuidado pra não Cair! Adoro brincar E curtir Com os meus amigos Já é hora de ir embora Nos vemos outra hora Tchau, tchau! Tchau! Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Pando entre os seus dedos Pegue o sabão e esfregue, esfregue, esfregue Frente, atrás, dos lados agora Frente, atrás, dos lados agora Lavando as mãos Vamos lavar, 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 lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Esfregue bem, deixa a água passar Bem limpinhas, chegando a brilhar Lace de manhã e de noite também Após brincar, tem que lavar bem Vamos lavar, lavar, lavar as mãos Matando os germes, lavando as mãos Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Pra cima e pra baixo Escova, escova, escova Dando voltas Escova, escova, escova Nos cantinhos, de ladinho Escovar os dentes e deixar tudo limpinho Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes Nós conseguimos, está tão limpo Brilhante e branco, está tão lindo Escova de manhã e de noite também Dentes limpinhos nos fazem também Então escova, 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 escova os dentes Matando os germes e limpando os dentes É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Jogar é legal e você adora Então vamos brincar em casa toda hora Desenhar e pintar ou ler um livro Assar biscoitinhos pros meus amigos Construir de tudo com blocos coloridos Brincar com argila e fantoches divertidos É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Ficar em casa e jogar é tão bom Brincar aqui dentro é muita diversão Ajudar com toda a limpeza Ajudar com toda a limpeza Deixar o chão uma beleza Cantar da janela é muita diversão E ver desenhos na televisão É bom brincar e rir sem parar Na minha casa eu vou jogar Ficar em casa e jogar é tão bom Brincar aqui dentro é muita diversão Hooray Hooray Oi, eu sou a Elis E hoje eu vou arrumar o meu quarto Eu preciso encontrar minhas coisas E colocar elas de volta no lugar Você me ajuda? Sim? Então vamos lá! Livros de histórias, livros de histórias Onde estão? Estamos aqui, estamos aqui Como vai? Livros na prateleira! Sim! Bola de futebol, bola de futebol Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Bola na minha caixa de brinquedos! Perfeito! Giz de cera, giz de cera Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Giz de cera na minha gaveta Papel amassado, papel amassado Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Isso vai na lata de lixo Uhul! Meu quarto já está ficando mais arrumado Isso! Meu pijama, meu pijama Onde está? Pijama vai na cesta de roupa suja Estou aqui, estou aqui Como vai? Agora vamos arrumar a cama Ursinho de pelúcia Ursinho de pelúcia Ursinho de pelúcia Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Ursinho de pelúcia Fica na cama Yei! Meu quarto está arrumado Obrigada! Tchau, tchau! A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Quem será que iremos encontrar Neste ônibus a passear Quem será que iremos encontrar Enquanto vou passear Yei! Aitiu! O médico diz A saúde é um tesouro Cuidem um do outro A saúde é um tesouro O médico diz A saúde é um tesouro Não esqueça de cuidar um do outro Yei! A professora diz Um, dois, três A, B, C Vou aprender com vocês A professora diz Vamos aprender E esperto você vai ser A bailarina diz Dê a volta e gire Rodopi Dê a volta e gire A bailarina diz Dance com alegria Com graça e elegância O astronauta diz O astronauta diz Vamos bem alto No meu foguete Lá no espaço O astronauta diz Melhor se segurar Três, dois, um Vamos lá! O cozinheiro diz A roda do ônibus Gira, 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 gira A roda do ônibus Gira, gira Pela cidade A roda do ônibus Gira, 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 gira A roda do ônibus Gira, gira o dia todo Vou fora do carro Pisca, pisca, pisca Pisca, 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 pisca Vou fora do carro Pisca, pisca Pela cidade As asas do avião Vamos lá no alto Lá no alto Lá no alto As asas do avião Vamos lá no alto Em cima no céu A buzina do trem Faz tchu 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 A buzina do trem Faz tchu 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 Pelo trilho todo Os levadores da carreta Fazem wish, wish, wish Wish, wish, wish Wish, wish, wish Os levadores da carreta Fazem wish, wish, wish Pela cidade A ambulância faz A ambulância faz Pela cidade O centro da bicicleta faz Trim, trim, trim Trim, trim, trim Trim, trim, trim O centro da bicicleta faz Trim, trim, trim Pela cidade Você não quer saltar como um coelho Ou pular como um canguru Mier como um gato Cantar como um cucu Você quer saltar como um sapo Ou zumbir como abelha Nadar como um peixe E latir como um cachorro Se mexe como os animais Falsa como os animais Pule como os animais E correr, saltar, dançar e pular Não quer andar como um camelo Não quer andar como um camelo Falar como um papagaio Voar como um pássaro Chiar como um furão Não quer correr como um leopardo Não quer correr como um leopardo Rastejar como um caracol Rugir como um leão Ou apitar como um leão Ou apitar como a baleia Se mexe como os animais Faça como os animais Pule como os animais E correr, saltar, dançar e pular Se mexe como os animais Faça como os animais Pule como os animais E correr, saltar, dançar e pular Tchau, tchau Nos vemos em breve Gatinho, gatinho Por onde andou Foi pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho Que você viu Duas aquinhas fazendo mu Gatinho, gatinho Por onde andou Foi pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho Gatinho que fez pular Brinquei com os patinhos E fiz cocó Gatinho, gatinho Por onde andou Fui pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Por onde andou Gatinho, gatinho Fui pra fazenda visitar meu amigo Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho É o bebê tubarão É o bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Ela ama pintar e cantar E com o bambolê dançar Pura doçura e gentileza Irmã tubarão Tchup 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 Irmã tubarão Tchup 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 Irmã tubarão Ama muito seus filhotes Tem magia em seu toque Super mamãe é melhor que a Mamãe tubarão Tchup 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 Mamãe tubarão Tchup 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 Mamãe tubarão Tchup 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 Mamãe tubarão É robusto e tão grande Está com eles todo instante É uma cuidade cada um É o número um Papai tubarão Tchup 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 Papai tubarão Tchup 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 Papai tubarão Tchup 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 Papai tubarão Sob o mar onde estão O dia todo fazem natação Cantam uma divertida Canção do Tubarão Família Tubarão Família Tubarão Família Tubarão Família Tubarão A voquinha é a mãe E o bezerro bebê Ouçou o bezerro fazer Mu! Bezerro faz Mu! 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 Bezerro faz Mu! 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 Bezerro faz Mu! 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 Bezerro faz Mu! Mu! A cabra é a mãe E o cabrito bebê Ouça o cabrito fazer Bé! Cabrito faz Bé, 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 bé O cabrito faz Bé, 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 bé O cabrito faz Bé, 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 bé O cabrito faz Bé! Mu! A galinha é a mãe E o pintinho bebê Ouça o pintinho fazer Piu! Pintinho faz Piu, 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 piu O pintinho faz Piu, piu, piu O pintinho faz Piu, piu, piu O pintinho faz Piu! O cabelo é o pai E o potro e o bebê Ouça o potro fazer I! O potro faz I, 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 I O potro faz I, 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 I O potro faz I, 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 I O potro faz I! Música A pata é a mãe E o patinho, o bebê Ouça o patinho fazer Quac, patinho faz Quac, 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 quac Patinho faz Quac, 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 quac Patinho faz Quac, 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 quac Patinho faz Quac, quac Essa família é da fazenda E esses são seus bebês Veja como eles se divertem Yey! Bezerro faz Mu, 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 mu Cabrito faz Bé, 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 bé Pintinho faz Piu, 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 piu Pup faz I, 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 i Patinho faz Quac, 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 quac Na fazenda Na fazenda Campo das crianças Inscreva-se para assistir mais Hehehehe Pintinho faz